Muita chuva, piso escorregadio e muita lama marcaram a etapa da Mitsubishi Motorsports em Vinhedo, interior paulista. Confira! Uma chuva que pegou os participantes de surpresa marcou a etapa de Vinhedo, no interior paulista, do Mitsubishi Motorsports. O rali de regularidade mais tradicional do Brasil, que está em sua 22ª temporada. Com piso escorregadio e muita lama, a nação 4x4 pôde aproveitar uma trilha muito divertida a bordo de seus veículos Mitsubishi. Foi com certeza uma das provas mais divertidas do ano, na opinião dos pilotos e navegadores. Antes de se aventurar na lama, os participantes aproveitaram o clima de descontração na largada, onde muitos amigos com espírito 4x4 acabam se conhecendo. Música Na categoria graduados destinada a duplas com experiência, a vitória ficou com os catarinenses Flávio Roberto Katt e Rafaín Valendowski. Para eles, a chuva e o piso escorregadio ajudaram bastante, pois estão acostumados a competir nessas condições. Música Na turismo para duplas com experiência intermediária, Pedro Júnior de Oliveira e Alessandro Bom Sucesso conquistaram o lugar mais alto do pódio. Como tanto a navegação como a direção mudam muito na chuva, a prova ficou completamente imprevisível, e eles conseguiram vencer a bordo da Pajero Fu. Música Na turismo light, para aqueles que estão começando, Paulo Guilherme Molim e Aline Carvalho Fonseca foram os grandes vencedores. Apesar da vitória, o que eles mais gostaram foi a diversão na lama. Música Na festa de premiação, após se aventurar nas trilhas da região de Vinhedo, São Paulo, os competidores puderam ver de perto a nova L200 Triton Sport, que chega às concessionárias de todo o Brasil em outubro. A nação 4x4 volta a se encontrar para a Mitsubishi Motorsports para a etapa de Goiânia, no dia 3 de setembro. Música Música